Sharing is caring Tchim tchim Já começou, já não sei há quantos anos Tchim 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 tchim, temos food Ela há 5 segundos atrás estava ali deitada Olhem só para isto Tchim tchim Olá, sejam muito bem-vindos para mais um Vlogtober Dia 7 Já começou, já não sei há quantos anos Já não sei que dia é hoje Acho que é 7, não é 7, é 6 Mas acho que é 7 Enfim, hoje começa já um bocadinho tarde Podem ver que já está a escurecer Já está assim um bocadinho mais De noite do que de dia, na verdade Mas a verdade é que ontem como eu fui me deitar um bocado tarde Estava muito cansada e não conseguia editar Então passei hoje, grande parte do meu dia A editar o Vlog que entretanto já saiu Mas eu estive agora, como vocês viram A organizar a minha Makeup Station aqui A Rita e a Eva Ofreceram estas caixinhas Da cor mesmo das minhas almofadas Deste verde E então eu achei que era incrível Era uma ótima oportunidade para eu colocar a minha maquinagem aqui Porque dá para empilhar, o que é ótimo E então posso-vos mostrar como é que ficou Basicamente aqui em cima Temos os produtos normais que eu mais uso São os produtos assim de dia a dia Não uso isto tudo, mas Vou usando ao longo da semana E depois basta pegar assim E temos aqui as minhas paletas Que eu trouxe para cá, para Lisboa Temos estas, por acaso estou a sentir muita falta De uma colorida e esqueci-me de trazer Eu deixei muita coisa em São Miguel desta vez E esqueci-me de trazer uma paleta de sombras coloridas E estou a sentir falta porque às vezes gosto de fazer assim Um eyeliner colorido A combinar com um outfit Ou na linha d'água Fazer um risquinho colorido Enfim, quando eu regressar a São Miguel Logo, é de trazer Mas olhem só, fica tão giro Fica com um ar muito mais organizado Do que ter a bolsa A bolsa é linda, é da Pixi E até tem aqui o meu nome que eles enviaram Estão a ver? Isabel Não sei se estão a conseguir ver Mas eu tenho de limpá-la Que eu vou aqui um acidente com um blush O meu favorito da Selena Gomez Da Rare Beauty Mas tenho de limpá-la E vou usá-la só mesmo para as viagens Porque assim fica bem mais organizado Entretanto, já aqui no meu sofá E eu ontem estava-me a queixar Que a Disney Plus Não tinha, ou pelo menos ainda não tinha Colocado a coleção de Dia das Bruxas De Halloween Mas eu estava aqui Na Disney Na televisão Que eu já tenho aqui o Chromecast Arranjado E estava só a passar E de repente Vejo isto Deixa-me fazer aqui um zoom dramático Vejo isto Mas não foi para o sítio onde normalmente vai Mas está aqui Dia das Bruxas Olhem só para isto Eu adoro isto Porque é tão mais fácil Venho aqui E é qualquer coisa Está dentro do tema E que estão a ver este filme Rock Us Pock Us 2 Vou ver amanhã com a Didi E com a Bia A Bia não está cá Mas vamos ver online Porque nós vimos juntas O primeiro Já mais que uma vez Acho eu até Então temos mesmo de ver juntas o segundo Mas estão a ver Temos aqui tudo e mais alguma coisa Episódios de séries Olhem só Isto aqui É de Modern Family Black Buffy A Caçadora dos Vampiros Tem Olha Mais família moderna Adoro Modern Family Tão bom Então Se estou feliz Estou Porque era mesmo isto que eu queria E agora que já tenho Vou aproveitar E vou colocar aqui A dar alguma coisa O que sabe que vou ver Para me interter um bocadinho Sim Porque é só mesmo um bocadinho Porque a Didi deve estar já a caminho Aqui Da minha casa Porque Vamos passar a noite juntas Vamos Ver alguma coisa Temática Vou ali à minha lista Dos filmes de Halloween Vamos jantar Talvez encomendar uma comida Por acaso Até tínhamos colocado Em opção Ir depois de sair Mesmo E tomar um copo Alguma coisa Com umas amigas também Dela No entanto Ainda não sei se vai acontecer ou não Se acontecer ótimo Se não acontecer também é ótimo Porque nós gostamos Em vez de ficar em casa Assim no nosso ambiente Cozy A ver umas coisinhas na TV A comer uma boa comida Então vai ser sempre Um bom plano E amanhã também temos Mais planos juntas Ela vai passar aqui à noite Sim porque A Suzy também Não está cá este fim de semana Foi passar fim de semana À sua terra E fez ela muito bem Então É isso Estou aqui à espera de Didi E o que é que eu vou ver? Não sei Não sei bem o que ver Honestamente Vou aqui investigar Malta Estás-te a colocar a dar Um episódio especial De Halloween Dos feiticeiros Do Beverly Place Porque Digam lá Respondam lá Porque é que eu quero ver isto Porque tem a Selena Gomez E adora Selena Gomez Como vocês sabem Que linda Eu amo ela Esta é a primeira vez Da Didi aqui Didi podes pendurar A tua casaquinha aqui Se quiseres Tá Podes pendurar aqui A tua casaquinha Aí dentro Ou então fora Como preferires Tá Vai ficar fora Pois Não o homem lhe fica fora Fica fora aqui? Sim exato Está bem Pronto E Pronto Isto é casa de banho Eu amo Está de escura A espera Pronto Tipo nas fotos Nas primeiras Que moraste Tive que por dois anos Que você me mandou Sim a casa de banho É muito fixe Pronto Temos a casa de banho Depois temos aqui O quarto da Suzy E aqui temos o meu quarto Amiga Foi cozy É cozy não é? Foi a mim Já tinha visto na vó Pois A Didi é das minhas Seguidoras mais Como é que eu posso dizer Sim Pronto O meu quarto Depois temos aqui A sala E olha só o que é que eu estava a ver na sala Oh Vocês devem ver com isso Sim O sofá está aberto Porque tu sabes que Eu adoro os sofás abertos Aliás Eu sempre que ia para a casa da Didi E da Bia Eu chegava lá E era a primeira coisa que eu fazia Era abrir o sofá delas O que é que achaste Didi? Amei É igual aos vídeos? É Boa Malta Eu pedi a ajudar a Didi Porque ainda não sei mexer neste estendal Eu tenho-me desenrascado de outras formas É lá com esta janela Aberta Eu tenho-me desenrascado de outras formas Mas este estendal é É uma coisa que não se percebe A Didi foi toda confiançuda Sim, sim Eu posso ver Eu vejo Mas não É preciso um curso De como montar o estendal Pois não sei Olha 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 Não 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 temos tanta sorte É que ele cai Por favor Digam-me nos comentários Se sabem como é que eu monto isto Se tem um estendal desta natureza Será que Será que o quê? Aqui? É assim Assim Ah já está Ah afinal não preciso Afinal já está Ah ok Uau Tem um imenso espaço Uuu Good Uau Eu tenho uma fotografia aí Isto para não me esquecer De como é que se monta Porque ele fica sempre ali escondidinho Ah ok Nice Mas ele agora não vai ficar aqui Porque eu amanhã já vou lavar roupa Por isso Ficas aqui Para não ter de montar outra vez A Didi chega aqui e diz Sharing is caring So cute Eu amo Maltesers Os meus chocolates Assim Dos favoritos Não é o favorito Mas é dos favoritos Adoro Ela por acaso Mandou-me mensagem Ontem A dizer que os Maltesers Estavam em promoção Estavam a 50% Uau É um acontecimento E tenho doce By the way Se ainda estiver Amém Então Bem Obrigada, foi muito gostoso. D.D., nós temos comida. Malta, temos jantar, encomendamos Taco Bell. A D.D. nunca comeu, acham isto normal? Eu tive de encomendar e ela vai comer. Pedimos aqui o pack duo. Temos nachos, batatas, quesadilhas. Isto eu não sei o que é. É quesadilha? Ah, tá. Nham. E isto também? É um crunchy wrap? Não tenho a certeza, não é burrito. Acho que é wrap, I don't know. Eu normalmente peço sempre os tacos mesmo. Podes pôr aí, podes pôr aí à vontade. Tipo, isso é meu sofá mesmo. It's ok. E nós já decidimos o que é que vamos ver. Foi bastante simples até. Vamos ver Betelgeuse. Está na lista, por isso hoje temos menos um filme para ver da lista, que eu partilhei no vlog de ontem. Vamos lá ver. Eu acho que é aqui, não é? É NHBO. Yay! Estão a ver? É este o filme. Adoro. Espero que seja giro. Este é do Tim Burton, não é? Este aqui é do Tim Burton. Ah, ok. Vamos ver então, enquanto vamos comer Taco Bell. Olhem só para isto. Nham, nham, nham. Vamos experimentar aqui este bolinho. É tipo um donut. Hum, é bom. Lembra-me aqueles do continente da Cane Donuts. O que é que está a achar do filme? Nós não podemos ver filmes juntas. Dois de uma hora estamos a falar não sei do que é e o filme está a saudar. Mas eu fico tipo, o que é que está a passar no filme? Mas eu estou com mais atenção do Caridinho e estou a gostar. Mas eu fico tipo, o que é que está a passar no filme? Terminamos agora o Beetlejuice e eu acho que pareceu um Fever Dream. Pitei as unhas, enquanto via, ficaram assim, bastante outonais. Uh, ficaram giras. Pronto, e é mesmo isso, pareceu um Fever Dream. Eu acho que os filmes do Tim Burton têm esta componente, este spice, que parece sempre que... São sempre muito random. São muito random, são muito bons, na minha opinião, mas são muito random. Este aqui, como é dos anos 80, acho que... Ainda é mais random. Ainda é mais random mesmo. Eu gostei, eu dei 3 estrelas. Eu acho que é justo, tendo em conta as minhas outras pontuações. Não, 3 abóboras, não são 3 estrelas. Ah, tá. São 3 abóboras, eu dei 3 abóboras. E tu, Didi? Eu dei 3 abóboras também. Ok. Temos a mesma opinião, então. Eu acho que é engraçado, tem ali umas cenas super icónicas. E há R.M. Sim, tem umas cenas super icónicas, especialmente aquela do jantar, quem viu o filme vai perceber, quem for ver, que eu espero que vejam, que têm de cumprir o desafio, isto está lá na lista do desafio dos filmes para este mês. Vai perceber aquela cena do jantar, da dança. Mas foi o que estávamos a ler agora numa review do Letterboxd, deixou um bocadinho desconfortável sexual assault, tipo assédio sexual a uma criança, a ser feito para rir. Mas lá está, anos 80. E é tipo, o filme é bem random, tem umas cenas bem estranhas e erradas, mas tipo... Sim, mas é divertido. E há, é temático. Ah, super temático, sim. É mesmo de fantasmas e esse tipo de coisas e... Eu acho que vale muito a pena ver, eu gostei, 3 estrelas. Sim. E se passarem essa parte assim, mais... Hum, what's happening, há partes... Mas é tipo, é que vem em rodas a dizer, tipo, why ignorem isso? É errado, é errado, é verdade, mas... Hum, I don't know, lá te sei, porque o filme é bom. Paulo, você é bem icónico, mas já não podes pensar demasiado no assunto. É um filme de fantasmas. É isso, não podemos estar aqui a pensar muito do que é que se está a passar. Gostava de ter, gostava que o filme tivesse explorado mais a história do Beetlejuice, though. Porque... Porque... Porque não havia uma... Uma explicação. Sim, não havia uma explicação, não havia um backstory totalmente. Mas, recomendas? Recomendo. Recomendado. Entretanto, estamos aqui a ver o novo vídeo da Zoe, que eu adoro a Zoe. Eu sei que ela já é um bocadinho old school, mas eu adoro o Ana mesma e adoro o Mark. E eu fiz um chá. Tchim, tchim. Tchim, tchim. O meu é de limão e gengibre. E o da Didi é outro favorito que eu gosto tanto dele. É de limão com gin, sei que não sei como é que se diz. E é mais o quê? Mel e limão. Mel e limão, é isso mesmo. E tem aquele ingrediente que eu não sei dizer, então... Pronto, é isso. E acho que a Didi ainda vai comer aqui umas roscas de chocolate. Oui, oui. Vamos ver aqui o vídeo. Estivemos na nossa TikTok party, não sei se estão a par, mas é basicamente cada uma está no seu TikTok a enviar TikToks, uma para a outra. É uma cena. É uma cena. Não, é uma cena mesmo. E depois estamos de lado a lado a reagir aos TikToks que estamos a mandar. It's Fun. Eu gosto. Não sei se é considerado negativo, antissocial. A tua cara não, não é. Great party. Mas agora vamos... Exato, Friday night, tipo lindo. Nós íamos supostamente sair, mas... Estão dormindo. É verdade. Então estamos bem. Yay. Então, temos uma Didi pronta para ir dormir. Sim. Ela há 5 segundos atrás estava ali deitada. Estava literalmente quase a adormecer. Não sei bem como é que de repente... Ela está aqui pronta, não sei para quê. Está com a câmera. Sim, foi mesmo. Pronto-se amanhã. Boa noite. Boa noite. Qualquer coisa diz. Tchau, tchau. E enquanto ela vai dormir... Porque já é tarde, não é? O que é que eu vou fazer? Vou editar este vlog. Tenho os meus ascultadores aqui. Yay. Bem, entretanto, malta, vou terminar este vídeo por aqui. Eu espero mesmo que tenham gostado. Estive aqui em diretiva, durante umas horitas, a editar este vlog que vocês acabaram de ver. E também estive à pesquisa, à busca de soluções para este problema do micro, do foco, desta câmera que faz aquele barulho irritante. E eu acho que descobri. Se este clipe estiver sem este barulho, é um sucesso. Quer dizer que consegui. Consegui. Não sei se consegui ou não, mas eu acho que sim. Após muita pesquisa, acho que consegui. Enfim, espero que tenha sido o fim daquele barulho irritante que a mim já me estava a enervar. Que imagino também a vocês. Enfim, vou dormir agora. Espero que tenham gostado. E vemos-nos amanhã. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau.